E aí, é nóis, é alta e playbunk é pra bater no paridão E aí, divulga Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camara tuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho E aí, pra as meninas solteiras Balança a cabeça pra lá e pra cá Faz o sinalzinho da amizade Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camara tuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, e faz o quadradinho É nóis, é alta e playbunk Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade É nóis, é alta e playbunk É pra bater no baridão E aí, divulga Eu tô com as colega pronto pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camara tuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho, vai devagarinho e faz o quadradinho E aí, pra as meninas solteiras Balança a cabeça pra lá e pra cá Faz o sinalzinho da amizade Eu tô com as colegas prontos pra fazer loucura Ativo o GPS, barra de camaratuba O domingão de sol fazendo aquele calor A loira morena diz que vai botar terror Então vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Faz devagarinho e faz o quadradinho Vai devagarinho, vai devagarinho Faz devagarinho e faz o quadradinho Vai! É nóis! É alta e flipode Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Gosto? Gostei!